Olá, sejam bem-vindos ao Visita Chata, esse programa aqui do canal em que a gente visita casas inspiradoras para a gente poder se inspirar em casas reais. E a casa de hoje é muito especial, primeiro porque quem é rato aqui do YouTube já conhece um pouco dessa casa e também porque é meio que uma despedida, porque os moradores estão se despedindo desse espaço para ir para um lugar maior, é o Pura Casa da Carol Pinheiro. Obrigada! Imagina, vai ser o último registro desse apartamento, então é importante para mim também. Fim de um ciclo, tudo que tá aqui da reforma você colocou no YouTube, né? Tudo, é tudo! O quarto a gente não chegou a mostrar com muitos detalhes nem a parte lá de trás porque a gente não chegou a finalizar mas sim assim é o meu ambiente de trabalho é o que eu filme então sempre aparecem coisas nos vídeos né ambientes dos vídeos e está doendo o coração de embora no fim de um ciclo mas pra quem não sabe a carol está grávida e o apartamento aquele é um conceito aberto né é um estúdio é um estúdio é a gente eu e bar turma marido a gente sempre gostou desse conceito tipo não ter portas mesmo assim não tem porta nossa casa não tem porta só tem a porta do banheiro que mesmo assim não é uma super porta que tranca não e a gente sempre gostou disso ea gente fez esse apartamento pra nós dois exige uma demanda diferente da nossa casa e tal e esse apartamento é meu e do artur né então a gente quis mudar então esse é o último registro esse é o último registro e é muito legal essa história de ser um conceito totalmente sem limites eu acho que é muito difícil a gente ter isso aqui no brasil e acho que conseguiram fazer a divisão do espaço de maneira muito legal é pra gente funciona muito porque a gente conseguiu é ter espaços grandes apesar de não ser um apartamento grande estava falando 80 metros quadrados mais ou menos quando você é tem muita porta muita parede querendo ou não sua casa parece menor a gente tem uma sala enorme com um sofá que cabe oito pessoas talvez mais e o nosso quarto é grande todos os ambientes são grandes porque é isso não tem parede nem porta entendeu então funciona e como somos só nós dois a gente não é cara mas como que eu morar numa casa aberta e o quarto e a privacidade então não precisa não precisa ou a gente está juntos com os nossos amigos ou a gente está juntos sozinhos enfim sem os amigos dormindo ou só nós dois sabe então aqui ó você entra tem a cozinha da mentira se entra tem a sala de jantar que é onde a gente fica muito eu e a turma a gente gosta muito de durante os nossos dias é fazer tudo junto assim a gente tem nossos momentos separados também mas por exemplo da dessa mesa que a gente tem a gente tem contato com a cozinha e a gente tem contato com o sofá então a a gente espalha as pessoas numa num apartamento pequeno dá pra receber muita gente aqui né a gente já fez um aniversário do arturo que tinha umas 40 pessoas você acredita mentira de boa de boa juro que as pessoas se espalham mas elas estão todas juntas é doido assim enfim então aí aqui tem a mesa de jantar é você vai ver que tem muitos lugarzinhos porque eu tenho a gente grava recebidos recebe muita coisa então eu preciso desse espaço para guardar então que deu pra gente otimizar a gente otimizou aqui tem uma mesa que cabe em seis pessoas e ali em vez de cadeiras tem um baú a um banco é um banco baú na gente é muito fundamental aí pra cá já é a sala que pra mim é minha parte preferida da casa a nossa intenção é ter uma casa ampla não grande mas ampla é que dessa sensação de espaço sabe o arquiteto aqui foi o apartamento 203 é muito legal o perfil deles é então eu descobri na internet eles ainda eram pequenos e aí a gente conversou o tempo que vocês moram aqui três anos três anos 37 é tem uns três anos e aí a gente conversou com eles nós viramos amigos a gente vai jantar direto enfim e aí a gente fez o projeto juntos e as ideias foram o arturo é uma pessoa muito ligada com visual cara ele é insano assim ele começa ele ele definiu que ele queria um espaço que tivesse um conceito de um jardim que tivesse cimento então é uma casa que meio que foi demolida e aí da demolição nasceu um jardim sabe assim e aí ele vai profundo nisso ele vai pesquisando e achando coisas e eu só falo vai tem um conceito não ele faz juro por deus a gente tá nesse processo aí de mudança então ele faz apresentações tipo assim de cada cômodo com referências ele é louco sério é maravilhoso aí eu falo tá bom tu faz aí e aí cada coisa que tem um porquê tipo a nossa estante que assistente aqui que parece bastante meio suspensa meu aço com madeira a gente foi jantar num restaurante a gente viu uma coisa parecida e o arturo por isso aqui dá uma estante muito legal e aí ele reproduziu e é muito louco que eu recebo muitas fotos de gente que copiou que se inspirou mas assim no espaço menor no espaço maior mudou as prateleiras mas seguiu o conceito e é muito legal é aqui que fica o telão é a gente trouxe essas vigas de demolição para manter esse lance da casa que foi derrubada e o conceito do artur então o telão fica escondido atrás da viga que tem uma viga igual a essa lá na cozinha para fazer porque é isso né um lance do ambiente aberto né lu tipo tem que ter uma unidade a casa inteira senão fica bizarro imagina se tem uma casa que tipo o quarto é uma decoração de um jeito a sala é outra e é tudo aberto e nada conversa nossa casa tem claramente uma unidade assim sabe dá pra ver assim que as luminárias se repetem exato exato pra não ficar muito diferente né porque é tudo aberto então aí as vigas a viga também tem lá e aí atrás da viga fica o telão e aí o que a gente fez esse telão a gente abre ele a gente consegue ver do sofá mas é o espaço da alida do vídeo do quarto que vocês vão ver é exatamente o espaço do telão então a gente assiste filme deitado na cama entendeu é tudo isso você tem todo isso é legal 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 tem algum objeto alguma coisa assim que você acha que se destacam tipo tudo aqui não tá aqui por acaso tipo aqui tá está ela tá saindo mas é um raminho que a gente a gente casou no civil aqui em casa esse apartamento foi nossa primeira conquista assim grandiosa juntos então a gente gosta de celebrar as coisas aqui muito é ea gente casou no civil aqui então tinha uma mesa com um raminho está secando ali ele já está guardando eu estou guardando bom os livros são meus livros enfim aí aqui tudo tem um porquê assim são presentes são histórias tem as coisas nas fotinhos do casamento esse aqui ó que lindo lindo né especial gente olha posso pegar claro é isso aqui ó é a cena abordada do casamento uma leitora me mandou de mais que esse aqui é o livro você lembra desse livro vocês lembram é o livro do nosso casamento que tava lá pra galera escrever eu acho que se inscreveram eu lembro de escrever eu acho ai meu deus vamos estar bêbada não claro a minha gente foi no final da festa claramente dá pra ver quem escreveu aqui aqui ai não tava é um testão alinhado eu amo que ela escreveu lu e léo ou seja o léo nem sabe o que tá escrito aqui também não vai saber porque eu não vou te contar léo e aí então tudo aqui tem essas pinhas a gente pegou a gente fez uma das primeiras viagens que a gente fez juntos de carro a gente pegou no meio da estrada e aí a gente colocou aqui tudo tudo tem um é aqui é o cantinho da minha família então essa máquina de escrever era da minha avó e ela me deu é quando eu comecei a fazer jornalismo ali tem um quadrinho que é o azulejo da casa dela a mente que era muito isso aqui é muito marcante pra mim é minha infância legal aí tá aqui tudo nosso tem esse relógio do meu irmão ele comprou num numa feira de antiguidades e aí eu e o artur a gente pirou no relógio porque o fundo era verde não é então tudo na paleta então mas eu sem querer juro giro uma coisa então tudo tem essa são enfim os nossos vinhos as champanhas essa essa que era do meu pai tudo tem um eu e a altura a gente tem uma grande gosta muito de história cara quando a gente viaja a gente pira visitando coisas antigas a gente fica meu deus imagina quem pisou aqui que será que tocou nisso a gente gosta desse lance sabe então as nossas coisas têm histórias também mas eu acho que o legal de ter a nossa casa e da gente se sentir bem no ambiente é isso né as coisas contarem um pouco da nossa história e e não tarem ali simplesmente é louco assim porque nem eu nem a nós somos pessoas assim é porque parece que é tudo muito romântico né mas eu juro que é sem querer assim no fundo é óbvio que a gente é romântico porque tem história mas eu juro que é uma coisa pensada tipo ai nossa casa de nós somos um casa juro não é só é é só é é e aí tem aqui olha esse indivíduo então faz parte da decoração que combina com a manta ele combina a almofada do cookie me conta da almofada do cookie eu ganhei eu sei mas olha ele é parte da da decoração olá você é mais uma almofada né bebê parece um pelúcio eu sou de pelúcia eu sou de pelúcia mesmo né aí aqui atrás fica o nosso escritório também tá vendo é tudo abertão não é muito legal isso que é o sofá ele divide né sim eles dividem os ambientes é então o sofá é tipo estar escritório quarto e o quarto tem isso aqui ó a nossa idéia era colocar uma cortina aqui atrás mas não deu tempo a gente se acha que precisava ou não 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 porque a gente nem colocou entendeu o canelado já 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 tipo assim isso aqui é para o caso de ter alguém em casa e precisar se trocar entendeu coisas assim às vezes sei lá eu tô fazendo alguma coisa aqui e o artur quer ficar em paz sei lá ele fecha aqui mas do escritório a gente consegue também ver o telão às vezes eu tô aqui escrevendo trabalhando e o artur tá na sala a gente entendeu é tudo junto é tudo muito conectado assim e aí é o dele e o meu caro pra morar num apartamento assim tem que ser muito organizado a menos que você não se importe com bagunça e desorganização é porque pensa assim geralmente geralmente eu tenho um ponto no meu caso é um quarto da bagunça entendeu no meu caso é um escritório não tem que tá sobrando chucha mas posso falar isso é muito bom lu esse apartamento desse conceito aqui me fez criar coisas na minha me fez criar coisas na minha vida que eu nunca pensei tipo eu não acumulo mais coisa isso é muito legal porque eu não tenho onde colocar isso é muito bom sabe aquela coisa que você vai amontoando depois eu vejo e você nunca vê e você não usa e tá lá tipo assim de verdade lu eu tenho aqui um espaço reduzido para armários eu tenho muito armário tá tudo certo mas eu não tenho um pá gigante sabe então só entra uma coisa nova se sair uma velha não vai entrar não vai entrar é uma limitação de espaço que acaba que oi sério que acaba que eu posso te pego pode pegar claro é uma limitação de espaço que acaba mudando um pouco seu estilo de vida e para melhor né sim total tanto que agora com a mudança o apartamento novo a gente fica mas a gente precisa mesmo desse armário né será que não é só para juntar bagunça juro então pra gente juro a gente já tem muita coisa não precisa de mais coisas sabe e eu sou uma pessoa extremamente organizada cara eu sou doente com isso então eu não sou a pessoa que sai lu eu não saio deixa a casa arrumada eu não consigo viver mas eu tenho algumas coisas também assim eu acho que você é muito mais do que eu mas tipo a cama bagunçada pelo amor de deus não é deus me livre não tanto que as pessoas falam mas como você faz a cama todo dia eu ué você não como você faz pra mim poucas coisas são tão prazerosas quanto deitar na minha cama à noite arrumadinha não ia assim eu faço a cama real eu tipo tenho lençol vamos mostrar vamos ela faz bonitinho a gente parece de é eu tenho hoje tipo assim você acha que tem só uma mantinha no pé tem não tem duas e aí tipo a lençol de baixo lençol de cima eu tenho aqui lençol de baixo lençol de cima eu tenho prazer de entrar aqui entendeu você joga tudo no chão na hora que você vai dormir eu já aqui ó bota tem um cantinho já é e aí é onde o cu que dorme ele dorme no meio da dor essa cabeceira aqui o arthur morava sozinho e eu morava sozinha quando nós nos conhecemos quando eu fui pela primeira vez na casa dele eu fui pra lá assistir um filme olha que louco era um trabalho que eu tinha que fazer e eu precisava assistir aquele filme para fazer o trabalho e ele tinha uma plataforma lá que eu não tinha na época e ele lá vem assistir aqui em casa e meu deus eu conheci a casa do boy e bom vocês imaginam né se o arthur é assim ele era assim morando sozinho sim mas assim mas lindo ele já tinha um telão tinha cadeira ele ele pintou cadeiras de preto e na parede eram várias cadeiras voando na parede eu entrei no apartamento eu mandei uma mensagem assim maqui fudeu é ele é ele fudeu tipo sofá dele da casa dele antiga ele conseguiu de paletes e era lindo já luz em baixo porque eu sei se o arthur e aí o outro eu decora minha vida aí foi conhecer o quarto do arturo uma coisa que acontece né quando a gente tá então aí tinha essa cabeceira no quarto dele e meu sonho era ter uma cabeceira de ferro preta e foi aí sim que mandou a mensagem aí eu falei amiga vou casar eu vou casar com esse homem não é isso mesmo acabei de achar minha cama vai ter que vim com esse bolo não eu falei maqui você não sabe eu juro porque né ali primeiro eu falei primeiro eu falei maqui na casa desse cara aqui do tinder se der qualquer merda você então ia contando os passos né alguns aí eu maqui você não sabe ele tem a cabeceira perfeita aí quando a gente foi se mudar eu falei não importa o que aconteça você vai levar essa cabeceira então ficar está maravilhosa é poder não pois é aqui e eu acho legal também que ela combina muito com a sua penteadeira veio depois veio depois mas essa penteadeira eu mandei fazer e ela é inspirada nas máquinas de costura da minha avó isso aqui ó parece que é tudo combinando e é porque a gente pensou mas é tudo exatamente como eu faria independente da combinação você entende você tem só isso de maquiagem carol só mentira só entra algo novo se sair algo velho nossa eu tô me sentindo uma acumuladora nesse momento é tudo tipo assim milimétrico tipo assim tá tudo certinho eu não entra não eu tô com vergonha da minha penteadeira teve um vídeo recente nesse canal que minha penteadeira apareceu não assistam mas não tenho vergonha você usa tudo claro que não então tenha vergonha eu tinha outra eu tinha eu tenho espaço e aí você é quase é isso é isso e meu sério gente sério quantas vezes já pegou essa penteada e viu quantas coisas para eu tirar o cabelo porque eu tava afim mas eu não quero vergonha eu sei como é eu sei como é quantas vezes você já olhou e tirou produto vencido a vários é horrível gente não usar um produto estragar venceu não não então sim isso não quer dizer que eu não compre coisas e vive uma vida ai como eu sou minimal não não é mas eu quando eu compro algo eu tiro algo é isso e eu dou meu eu faço esses dias juntou as minhas coisas e as da mac que a gente tinha muitas e a gente chamou várias amigas fez uma noite de drink e elas meu deus a gente pode levar foi maravilhoso e esses aqui são os armários que a gente tem é isso que a gente tem duas portas do arturo quatro minha obviamente porque né porque ele só usa roupa preta então ele só tem o armário da mônica e aí os meus são esses então o que a gente tem é o que cabe aqui sabe tipo é isso tem tudo pelo seu armário no seu canal não tem tudo eu lembro se vocês quiserem ver tá lá mas é muito legal assim porque também não é que é uma porta de armário não eu tenho muita coisa olha quanta maquiagem eu não uso tudo que tem um carrinho lateral não tá tudo bem tá tudo bem eu tenho carrinho lateral eu achei que era só aquilo ali em cima que ela tava um pouco assustada é mas eu vivi com isso aqui até três meses que eu comprei o carrinho não tudo bem tudo bem juro juro tá melhor tá mais tranquila tá então aqui temos o banheiro isso é uma coisa ruim a gente só tem esse banheiro você sente falta de ter mais eu sinto porque quando vai receber gente em casa é a gente não tem uma suíte eu nunca tive suíte na minha vida vai ser a primeira o nosso novo lar que eu não sei muito bem eu não falei muito sobre isso mas vai ser a primeira suíte da minha vida então eu sinto falta assim é ruim às vezes o Arthur tá no banheiro eu quero usar também e aí amor eu vou meijar na calça rola isso agora uma coisa bem legal que dá para ver que os elementos da casa também se repetem aqui dentro é o mesmo padrão de armário o cimento que tá ali fora também tá aqui dentro toda a paleta de cores é a mesma também é integrado né só uma coisa depois que você decide o conceito e o que você quer se você tá fazendo tudo de uma vez e faz tudo de uma vez se você tá fazendo por cômodos é mais difícil é um pouco mais difícil mas é possível porque você já tá lá já tem um norte é mais fácil de escolher as coisas acho que por isso que quando a gente se muda enfim o arthur faz esse estudo entendeu porque fica óbvio isso vai ficar bom isso não você não fica com dúvida você tá na loja tipo será que eu compro onde eu vou exatamente aí aqui tá meio bagunçado eu não tenho tanto orgulho aqui é minha sapateira tá vendo todos os espaços são extremamente otimizados é só minha a parte de uma atrás eu todo meu e assim é pouco juro eu já vi tudo também da sapateira não sei se é no mesmo vídeo mas eu já vi eu lembro eu fiquei um pouco impressionada acho que tem um comentário não é possível que só tenha esse de sapato procure esse comentário mas é muito a gente mano a gente vive com um ano a gente vive com muita coisa que a gente não usa não imagina se você vive num apartamento que tem espaço limitado imagina tendo mais espaço né a gente acaba muito mais coisa e assim é inevitável tipo a gente vai se mudar para um apartamento maior e aí é inevitável pensar tipo ai mas né vamos fazer mais um armarinho aqui e a gente fica não não vamos não precisa a gente não precisa sabe assim é um exercício mesmo e eu acho que é uma coisa que todo mundo né acho que tá num momento do mundo assim que a gente tá pensando mais sobre isso é sobre consumir de maneira mais consciente desperdiçar menos as coisas acho que é o estilo de vida que todo mundo deveria né com caminhar pra ele é pois é eu queria ser menos eu queria ter menos é carolina carolina na bom saber né você acha que as vezes quando eu falo alguma coisa carolina que se chama carolina acha que é carol acha que engraçado não gente como assim mas aqui tem várias várias atualmente carol registrada carol antigamente assim carolina é nossa época muito bem gente faltou só a cozinha da carol mas ela a gente mostra lá no igtv então se você quiser conhecer o resto da casa dela é a cozinha do cook tá lá que é um luxo ela nem viu a casa do que deve ser incrível combina com o apartamento é só ir lá no instagram.com barra chatas de galocha não deixa também de conferir o canal da carol que tem turi a reforma de tudo isso também a casa nova sim ainda não tem mas haverá terá em breve estamos muito curiosos também obrigada por ter trofado por ter aberto a sua casa pela nossa meu deus vai me ajudar a fazer o quartinho do bebê ai meu deus sério eu quero muito não que não não que a gente vai desligar essa câmera agora a gente vai falar de quartinho de bebê é isso beijo gente tchau até a próxima